E aí E aí Espera aí vamos lá Ó vamos lá Gente É bem punk que eu vou falar aqui agora Que era a live que eu vou fazer na próxima semana Ou na outra, mas enfim vou falar aqui Que é a respeito dos vermes Vermes, fungos e parasitas, presta atenção Esses seres Eles são insignificantes Desde que Eles não encontrem terreno propício A proliferação deles Se você faz Do teu terreno um lixo, um lixão Já reparou como é que é o lixão Vai um monte de, não vou falar rato Porque o rato é um bicho limpo né Infelizmente a gente sujou tudo e se tornou um bicho sujo Mas enfim, vai um monte de animal ali ruim Quando você faz um lixão Vai um monte de praga, inseto ali no lixão Agora Num jardim florido, limpo Você vê que fica tudo muito bonito né Enfim A alimentação que a gente come Que a gente consome hoje em dia A base de amido, açúcar, proteína animal Elas fazem do nosso trato gastrointestinal Um lixão E quando você faz do seu corpo um lixão E quando você faz do seu corpo um lixão O seu terreno biológico fica vulnerável A ação desses seres insignificantes Que eles acabam ganhando importância Que a ciência e a medicina são fanáticos por eles E ganham muito dinheiro estudando eles E olhando no microscópio né Verme, fungo, parasita, vírus Num terreno sujo Esses seres ganham força E os vermes Acabam sim sendo um Um fator de preocupação Inclusive Você não consegue mudar de jeito nenhum A sua alimentação meu amado Por causa deles Eles Te frequenciam Porque eles tem vida gente E todo ser organismo Vivo, ele luta pela vida Ele luta pra ter vida gente Todo organismo Quando você para de dar o alimento Que o animal quer, que o verme quer Ele vai reagir Porque o verme ama açúcar O verme ama carne vermelha Ele é apaixonado por carne vermelha Você não tem noção de como ele ama Então quando você para de dar os alimentos Que eles querem Eles vão reagir Eles vão reagir Vão te perturbar por dentro Psiquicamente Te frequenciar A procurar os alimentos que eles querem Aí você acha que é você Mas não é alguma coisa te frequenciando E quando eu tomei ciência disso Isso me ajudou muito Porque eu comecei a fazer jejum Gente, experimenta Ficar algumas horas sem comer Se você nunca fez isso Você vai começar a escutar O seu estômago roncar Apesar da existência dos movimentos peristálticos Apesar da existência dos movimentos peristálticos Estômago não ronca Quem está roncando são os vermes Mas não fique assustado Todos nós temos vermes Mas se você limpa o seu terreno Esses seres não ficam muito tempo dentro de você Então gente Quando você começar esse processo de limpeza Você vai sentir uma dificuldade Não só por você mesmo Porque nós somos seres de hábitos também Mas esses seres vão te ficar te perturbando Te frequenciando de uma forma absurda Para você não mudar Para você não tomar um suco verde Por isso que eu até Quando você sentir pilha de comer muito doce Toma um suco verde Porque provavelmente é o verme querendo ali Gritando para você dar o açúcar branco Que ele quer, o combustível dele Então gente, pensa que você está nessa jornada Para recuperar o seu corpo O seu templo Porque quem mora nesse corpo é você E você que tem que ter a titularidade dele Você não pode deixar nenhum ser Querer tomar conta da sua biologia Em forma alguma E isso me inspirou muito nos meus jejuns Porque eu ficava Começava a sentir esses roncos, gente Forte dentro de mim E eu ficava Tudo bem, eu estou sofrendo aqui Mas pode ter certeza que você está sofrendo muito mais E eu escutava aquele ronco de dor Sabe, pedindo a carne Pedindo o açúcar, o pastelzinho Eu sentia aqueles roncos Mas eu estava ali brigando Porque eu estava brigando pela minha biologia Eu estava brigando para reconquistar A titularidade do meu corpo E depois que você ganha a titularidade do seu corpo Você escolhe se quer engordar ou emagrecer no seu tempo Mas enfim, não se assustem com isso Por que eu falei isso tudo aí, gente? Tem pessoas Não aconteceu isso comigo Porque eu acho que eles morreram dentro de mim Mas tem gente aí que fica 10, 15 dias de jejum, gente Que expele verme Gigantes Tem relatos aí Não sei quem conhece o Daniel Rocha Ele ficou Acho que foram 30 e poucos dias de jejum Ele expeliu um verme gigante Que estava dentro dele há anos, gente Porque remédio para verme Não mata verme, não Muito pelo contrário Até fortalece ou mata os fraquinhos Então, gente Essa questão do verbo é muito séria E essas doenças mentais Pasme você ou não Então Essas doenças mentais Geralmente está sempre associada a um parasita que está na cabeça Tem aquela Faciulepática Pesquisem aí depois Esse parasita está sempre em casos de doenças mentais No pâncreas Sempre você costuma encontrar esse parasita aí Tem gente que quando faz o jejum Mata o parasita Que tem parasita, gente Que eles se escondem Eles se escondem dentro do Não vou dizer do endotério Mas no tecido Intersticial Entre o seu órgão E a sua pele Ele fica ali Ele consegue se esconder ali E ele passeia pelo seu corpo inteiro Então, às vezes Tem uns parasitas no cérebro Que tem muita gente que está surtada Que está com parasita no cérebro E é por isso que ele está surtado Quando essa pessoa faz um jejum Geralmente mata o parasita E a pessoa consegue voltar A ter o raciocínio claro Eu vou fazer uma live só disso Eu só adiantei aqui Muita coisa do que eu vou falar Cuidado com essas questões do verme Porque são eles aí Que estão te atrapalhando também A mudar a sua alimentação E tenha motivação Se você sentir incômodo Quando ficar em jejum Quando mudar a alimentação Fique feliz Que é você resgatando O seu poder A sua biologia E dentro de pouco tempo Vai melhorar Você tem que brigar Com esses seres Que estão dentro de você Que são aí Eu não estou entrando em mérito Jejum em oração Mas eu não vou falar no termo religioso O que seria o jejum em oração Jejum é ser absteio dos alimentos E oração É de orar É do que você coloca na boca também Então você tem que colocar na boca Os melhores alimentos possíveis São os alimentos que eles não gostam muito Vegetal Verde Eles odeiam coisas verdes E as próprias frutas As frutas apesar de ser doce Eles não se casam muito bem com ela Porque as frutas fortalecem o seu organismo E apesar de ter esse açúcar As suas células se renovam E limpa o seu terreno Para poder brigar melhor com esses seres Caramba Falei demais né Mas é importante ter falado aí Vou fazer uma live só sobre isso Tá Se não tiver nenhuma pergunta aqui Eu já vou fechar É Eu tinha dificuldade de ganhar massa Depois que parei de comer carne Tá mais difícil ainda Qual alimento ajuda nisso? É Para você ganhar massa magra Você tem que treinar 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 E treinar Como eu estou fazendo E a medida que seu corpo For pedindo comida Você dá o melhor alimento para ele Se você quiser uma carga proteica maior Você vai encontrar nos grãos Na lentilha No grão de bico Nos feijões E nas próprias frutas Como abacate Tem proteína As próprias frutas tem proteína Em menor quantidade Mas tem sim Mas o ponto é Você tem que comer Você tem que comer Comer a medida que seu corpo pede E não fazer o contrário Como as pessoas fazem aí As pessoas querem se tupir de comida Para depois malhar Aí não Você vai estar agredindo Seu trato gastrointestinal E vai estar fazendo desse alimento um lixo E você vai achar que está crescendo Mas você não vai estar crescendo Você vai estar inflamado Como a maioria das pessoas Nas academias por aí Elas estão inflamadas Elas não estão grandes Elas estão inflamadas Se você quer ficar inflamado Você se entope aí de carne De whey protein Dessas paradas aí Agora se você quiser ficar Com músculo harmônico Saudável Com corpo forte Aí não Aí você tem que ir mais Para a natureza E fazer as coisas certinhas Paulo Henrique falou Paulo Henrique falou que está cortando carnes a pouco Melhor coisa cara É o que eu falo aqui Mais vale um carnívoro consciente Do que um vegano fanático Mais vale um cara que Tudo bem eu como carne Mas sei lá Eu como três vezes por semana E junto com a carne Eu como muitos vegetais Eu como as frutas Né Do que aquele vegano Que não para de comer Quer comer o tempo todo Acho que só porque Não está comendo animal Ele se acha no direito De se encher de alimento De comer fast food vegano De se encher de farinha Então mais vale um carnívoro consciente Do que um vegano fanático Tá Toma o santo pepino Cebola, beterraba, cenoura Tudo cru Beleza Um peixinho frito Pois ninguém é de ferro Beleza Obrigado pela inspiração Dani tamo junto Beleza Comer o peixe Salada Tranquilo meu amigo Tranquilo Tranquilo Exato O Lu Corone O Daniel Rocha Falou muito sobre isso Tá vendo gente Esse Daniel Rocha Alcalane bem ele mesmo Sim Sim já vi alguns vídeos dele Tem muita ideia Que bate com a do peixoto Sim É Não tudo Não tudo né Não concordo com ele em tudo não É Zeólita também ajuda muito a eliminar vermes Fungos e parasitas Olha cara Eu usei zeólita E eu não senti nada não cara Sinceramente Se você quiser usar Beleza Eu não senti diferença É um químico cara É um químico de laboratório Que foi feito em pó Não há nada melhor que o alimento integral Sabe Ou até o próprio suco verde aí Mas enfim Estou com 90% do domínio do meu corpo Ótimo Eles migram mesmo É verdade É muito doido isso Tá vendo Verme dá cansaço Muito cansaço Muito cansado Gente O verme até se comunica Se você tem verme O outro tem também Eles se comunicam Inclusive O teu verme É Tem muita gente aí Que tá com verme Que tá odiando escutar O que eu tô falando aqui Porque eles são seres inteligentes Aí fudeu Vamos chamar de maluca agora né Desculpa o palavrão Eles têm inteligência gente Tem gente que Às vezes Acontece gente De do nada As pessoas começarem a te atacar Quando você começa a falar Esse tipo de coisa Às vezes não é nem a pessoa É o próprio verme Que tá freqüenciando ela O verme Ele tá freqüenciando Porque ele consegue enxergar em você Uma ameaça E passar informações Que vão Afetar né Que de certa forma Vão prejudicar Vão matá-lo Ele tá lutando pela sobrevivência gente É uma parada muito punk Muito assustadora Mas não precisa ficar assustado tá gente Não precisa ficar assustado Enfim gente Abri a live aí Porque a gente sempre faz live todo domingo Né Todo domingo E toda terça A preta terra falando irrita né Eu faço live Meu amigo falou que Eu tô arrumando Porque eu tô enjoado Ele vai rezar bastante É meu amigo É o que eu falei Tem castas de demônio Que só saem com jejum e oração E os vermes são a realidade sim Mas é aquilo Depois que limpou o terreno gente Vocês não precisam nem se preocupar com isso aí Exorcizar os vermes E a melhor forma de você exorcizar os vermes É fazendo jejuns Protocolos de jejuns E muito suco verde Muito verde né Eles odeiam verde Uma alimentação mais integral aí Vai aniquilar aí Esses parasitas Que tentam tomar o controle do nosso templo Do nosso templo que a gente mora A gente não pode autorizar isso Nós somos almas viventes Seres de luz Habitantes num templo E esse templo é nosso gente A gente não pode delegar ele a terceiros Não pode favorecer esses seres aí Esses demônios Dani pode dizer como você lava suas frutas É isso é uma coisa meio polêmica né Gente eu lavo com água Se por exemplo Tiver muita coisa nojenta em cima dela Eu até posso passar alguma coisa Com um pouco de sabão de coco ali Para tirar a gordura Mas eu lavo com água Porque eu não fico botando cloro Essas coisas aí Eu não faço isso não tá gente Eu sei que ajuda e tal Mas eu não faço isso Posso usar carvão Porque gente O agrotóxico na verdade Ele já tá no solo né Mas enfim Isso não é tema para agora não Tá Mas eu uso água aí Para lavar minhas frutas Enfim gente Eu abri aqui Porque lá no tiktok eu fiz E agora eu fiz aqui com vocês 20 minutinhos também Deve ter dado um pouquinho mais No instagram Preta terra Beijo grande para você Beijo grande para o João Para aderar Para todo mundo aí que interagiu Como eu disse Eu faço live toda terça-feira De madrugada De cinco e meia Seis e meia E eventualmente na quinta também E todo domingo a gente tem live Tá gente Todo domingo Salvo se tiver alguma emergência Algum compromisso aí Tá Fizemos a live lá no tiktok Estamos fazendo a live aqui No instagram E agora a gente tá se despedindo aí Acabar de comer meu melancia aqui Tá Obrigado aí por todos aí Qualquer coisa É só mandar mensagem lá No inbox Que eu respondo a todo mundo Tá Dentro do razoável aí Mas a gente responde todo mundo sim Tá Nunca se esqueçam A gente livre corpo livre Ontem, hoje e sempre Beijo grande para todos Tchau Tchau